Em Rio Sonsado, em Rio Sonsado Filmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Dei de meu bem, hoje eu relembrei o passado Baby, vem, quero voltar a ser seu namorado Veja como eu estou tão arrependido Veja como eu estou tão arrependido Oh, 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 baby, 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 meu bem Diz que vai voltar a ser meu bem Baby, vem, eu te amo como ninguém Vem aqui, eu estou te esperando Vem aqui, eu estou te esperando Filmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Baby, meu bem, hoje eu relembrei o passado Baby, vem, quero voltar a ser seu namorado Veja como eu estou tão arrependido Veja como eu estou tão arrependido Oh, 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 baby, 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 lu Até agora estou sozinho Baby, vem, eu preciso dos seus carinhos Veja como eu estous tão arrependido Veja como eu já me choro por você Veja como eu já me choro por você Veja como eu já me choro por você Música Foi pensando em você, resolvi te esquecer, não dá mais Você não me deu valor, deu um fim e abandonou, eu sofri Agora cê quer voltar ao meu amor se implorar, mas não dá não Quanto tempo eu fiquei, jogada as traças eu chorei, eu chorei O que eu ainda espero, ainda eu quero, ver você chorar Pra mim já não convém, vou pensar em outro alguém, já não te quero mais O que eu ainda espero, ainda eu quero, ver você chorar Pra mim já não convém, vou pensar em outro alguém, já não te quero mais Foi pensando em você, resolvi te esquecer Não dá mais Agora cê quer voltar ao meu amor se implorar, mas não dá não Quanto tempo eu fiquei, jogada as traças eu chorei, eu chorei Porque eu ainda espero, ainda eu quero, ver você chorar Pra mim já não convém, vou pensar em outro alguém, já não te quero mais O que eu ainda espero, ainda eu quero, ver você chorar Pra mim já não convém, vou pensar em outro alguém, já não te quero mais Viu Mar Verreira, divulgações Quando te vi me apaixonei, meu coração te entreguei, da primeira vez Quando você olhou pra mim, me controlei, quase me perdi Da primeira vez 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 Rolou de repente, aquele amor entre a gente Foi tão diferente Foi tão diferente Foi lindo demais Oh, lindo demais Rolou de repente, aquele amor entre a gente Foi tão diferente Foi lindo demais Oh, lindo demais Rolou de repente, aquele amor entre a gente Rolou de repente, aquele amor entre a gente E no teu braço eu me encontrei A tua boca eu beijei Da primeira vez 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 Eu e você a namorar Trocando beijos ao luar Da primeira vez 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 Rolou de repente, aquele amor entre a gente Foi tão diferente Foi lindo demais Oh, lindo demais Rolou de repente Aquele amor entre a gente Foi tão diferente Foi lindo demais Oh, lindo demais Terminei com ela Mas eu gosto dela O que é que eu vou fazer? Eu quero voltar Mas tenho receio dela Não me aceitar O amor é bom Mas às vezes não é compreendido E agora estou sem o seu amor Ainda estou perdido Oh, meu Deus O que é que eu vou fazer? Tenho a impressão De que ela não vai me aceitar Oh, meu Deus O que é que eu vou fazer? Tenho a impressão De que ela não vai me aceitar E para sempre eu vou viver Sem ter ninguém para amar Oh, meu Deus O que é que eu vou fazer? Tenho a impressão De que ela não vai me aceitar Oh, meu Deus O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Tenho a impressão De que ela não vai me aceitar E para sempre eu vou viver Tenho a impressão Tenho a impressão De que ela não vai me aceitar E para sempre eu vou viver Sem ter ninguém para amar De que ela não vai me aceitar 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 Eu pensei em te dar o meu amor Te dar o meu coração Eu pensei em jogar tudo pro alto E assumir essa paixão Eu pensei em ir até a sua casa E pedir a sua mão Mas parei E notei E notei Que era tudo ilusão Eu não quero compromisso Eu quero namorar Saio por aí Sem hora de voltar Eu não quero me amarrar Eu morro de medo De uma aliança Apertar o meu dedo Quero beijo Quero amar E saio todo dia Beber uma gelada E cair na folia Porque a vida de casada Entre quatro paredes É uma agonia Eu pensei em te dar o meu amor Te dar o meu coração Eu pensei em jogar tudo pro alto E assumir essa paixão Eu pensei em ir até a sua casa E pedir a sua mão Mas parei E notei Que era tudo ilusão Eu não quero compromisso Eu quero namorar Saio por aí Sem hora de voltar Eu não quero me amarrar Eu morro de medo De uma aliança Apertar o meu dedo Quero beijo Quero amar E saio todo dia Beber uma gelada E cair na folia Porque a vida de casada Entre quatro paredes É uma agonia Eu não quero compromisso Eu quero namorar Saio por aí Sem hora de voltar Eu não quero me amarrar Eu morro de medo De uma aliança Apertar o meu dedo Quero beijo Quero amar E saio todo dia Beber uma gelada E cair na folia Porque a vida de casada Entre quatro paredes É uma agonia Música 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 Esta distância meu amor Está me matando Estou morrendo Estou morrendo pouco a pouco Sentindo a falta de você Música Música Eu vou sair pro mundo Eu vou te encontrar Aqui no Brasil Em qualquer lugar Não importa onde Eu quero ter você Música Música Eu vou sair pro mundo Eu vou te encontrar Aqui no Brasil Em qualquer lugar Não importa onde Eu quero ter você Meu amor Escute logo esta canção Que eu tirei do fundo Do meu coração Só pensando em você Meu amor Escute logo esta canção Que eu tirei do fundo Do meu coração Só pensando em você Música Esta distância meu amor Está me matando Estou morrendo Estou morrendo pouco a pouco Sentindo a falta de você Música Música Eu vou sair pro mundo Eu vou te encontrar Aqui no Brasil Em qualquer lugar Não importa onde Eu quero ter você Música Música Eu vou sair pro mundo Eu vou te encontrar Aqui no Brasil Em qualquer lugar Não importa onde Eu quero ter você Meu amor Escute logo esta canção Que eu tirei do fundo Do meu coração Só pensando em você Meu amor Escute logo esta canção Que eu tirei do fundo Do meu coração Só pensando em você Meu amor Escute logo esta canção Que eu tirei do fundo Do meu coração Só pensando em você Música 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 Não posso mais nadar na vida Somente penso em você É tanta vontade escondida Toda não tenho saída Eu preciso te ver Eu acho que não tem mais jeito E nem dá mais pra evitar Me amarro em seu corpo Estou parado em seu jeito de amar Me amarro em seu corpo Estou parado em seu jeito de amar Meu coração se apaixonou Numa gostosa tentação Meu corpo inteiro delirou E fizemos amor gostosa sedução Meu coração se apaixonou Meu coração se apaixonou Numa gostosa tentação Meu corpo inteiro delirou E fizemos amor gostosa sedução Música Não posso mais nadar na vida Somente penso em você É tanta vontade escondida É tanta vontade escondida Não tenho saída Eu preciso te ver Eu acho que não tem mais jeito E nem dá mais pra evitar Me amarro em seu corpo Estou parado em seu jeito de amar Me amarro em seu corpo Estou parado em seu jeito de amar Meu coração se apaixonou Meu coração se apaixonou Numa gostosa tentação Meu corpo inteiro delirou E fizemos amor gostosa sedução Meu coração se apaixonou Numa gostosa tentação Meu corpo inteiro delirou E fizemos amor, gostosa, sedução Reliu, solzado, esporte, esporte, esporte Eu tô cansado de esperar, chega de indecisão Você me perdi um tempo, me deixou na solidão Dói aqui dentro de mim, magoou meu coração Você não sabe o que sente, se é amor ou se é paixão Eu preciso de você, vem ficar junto de mim Oh meu bem, vem, vem com meus braços, amor Oh meu bem, vem, quero sentir seu calor Oh meu bem, vem, eu já cansei de esperar Oh meu bem, vem, deixa esse medo de amar Eu tô cansado de esperar, chega de indecisão Você me perdi um tempo, me deixou na solidão Dói aqui dentro de mim, magoou meu coração Você não sabe o que sente, se é amor ou se é paixão Eu preciso de você, vem ficar junto de mim Oh meu bem, vem, vem com meus braços, amor Oh meu bem, vem, quero sentir seu calor Oh meu bem, vem, vem, deixa esse medo de amar Oh meu bem, vem, vem com meus braços, amor Oh meu bem, vem, quero sentir seu calor Oh meu bem, vem, deixa esse medo de amar É segunda-feira São cinco da manhã, você ainda está dormindo Mas eu não me segurei, esse áudio eu gravei Só pra te falar Eu ainda te amo e pra sempre vou te amar Eu juro que tentei Eu juro que tentei, ficar longe de você Até me segurei, pra você não perceber São oito da manhã, você acordou, eu sei Escute o que tentei, escute o áudio meu amor Que eu gravei Você é o meu amor 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 É segunda-feira, são cinco da manhã Você é o meu amor Você é o meu amor Mas eu não me segurei, esse áudio eu gravei Só pra te falar Eu ainda te amo E pra sempre vou te amar Eu juro que tentei, ficar longe de você Até me segurei, pra você não perceber São oito da manhã, você acordou, eu sei Escute o áudio meu amor Que eu gravei Você é o meu amor 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 O céu todo azul Mil estrelas a brilhar Eu sozinho a esperar Por você Mas eu sei Que não virá Pois não liga mais pra mim E acha que o nosso amor Chegou ao fim Oh, 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 candidato Eu vou por aí sem destino Os passos de um pelegrino Que caminha sem razão Oh, 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 candidato Eu já não sou nada na vida Procure uma sorte perdida E me dê a sua mão Você Você me revelou Que era eu o seu amor E que nunca deixaria De me amar De me amar E eu o seu amor E me dê a sua mão Oh, 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 candidato Eu vou por aí sem destino Os passos de um pelegrino que caminha sem razão Oh, 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 candidato, eu já não sou nada na vida Procure uma sorte perdida e me dê a sua mão Eu sou o Zab, eu sou o Zab Ouvindo essa música conheci um alguém Beijando seus lindos lábios me apaixonei Anos felizes vivemos mas tudo acabou Partiu e ficou a saudade de um grande amor Não toque essa música que eu não posso ouvir Pois ela recorda triste o amor que eu vivi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Na verdade essa música fere o meu coração Não toque essa música que eu não posso ouvir Pois ela recorda triste o amor que eu vivi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Na verdade essa música fere o meu coração Quando essa canção ela ouve tocar Mesmo nos braços de outro vibrando de amor Recordar a nossos filhos de um lar que foi seu Então vai chorar de saudade Então vai chorar de saudade assim como eu Não toque essa música que eu não posso ouvir Pois ela recorda triste o amor que eu vivi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Dizem que o homem não chora quando sente saudade O meu coração Pensa uma lavada de swing boi hein É Luciano Lopes Aumenta o som aí Simbora! Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz bem, só estou com você Ô Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz bem, só estou com você Ô Fabiana, volta pra mim Por que está agindo assim? Falando de amor É Luciano Lopes! Já falei que se é pra falar de amor, a gente fala mesmo Ô Fabiana, dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora, me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz bem, só você me faz bem Só você me faz bem, só pra te encontrar Só você me faz bem, só pra te encontrar Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz bem, só pra te encontrar Só você me faz bem, só pra te encontrar O moral de Tocantins A S Gravações Essa noção de qualidade Simbora! Eu não sei o porquê Se for eu sem querer Se você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu estou apaixonado E louco por você Agora tão desesperado Sem saber o que fazer Eu estou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Se for eu sem querer Se você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se for eu sem querer Se você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida É paixão demais! Eu estou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Se for eu sem querer Que você se mudou da minha vida Eu não sei o porquê Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se for eu sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se for eu sem querer Se for eu sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Pensa no cabra apaixonado Meu parceiro, Vilma Ferreira Divulgações Horário de Tocantins A.S. Gravações Essa menção de qualidade Se for Se for Corrós Sustenido Te quero na pegada E essa é do Vilma Ferreira O potista do Tocantins Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedi de minha família Embora de Tocantins Despedi de minha família Embora de Tocantins Está gravado na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Meu família em Tocantins Meu família em Tocantins Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedi de minha família Embora de Tocantins Despedi de minha família Embora de Tocantins Está gravado na memória Não esqueço jamais Não esqueço jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins É um caminho em Tocantins Meu família em Tocantins É um caminho em Tocantins Legenda por Sônia Ruberti